Olha aí Como é que o véi fica Lixando a parede Olha a situação Por isso que minha mãe dizia Estuda, meu filho estuda Meu filho não estudou fazer o que, né? Olha aí a situação Tem pó até no buraco Do cabelo Do nariz E hoje pessoal não vou mostrar pintando não Não vou mostrar pintando não Só vai ser pintando No próximo vídeo É que eu mostro para vocês Beleza? Lixar até ruim, mas está dando certo Estamos juntos Roda a vinheta Se inscreve no canal Valeu Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Porque comigo, graças a Deus, está tudo bem Para você que está chegando aqui agora no nosso canal Que não me conhece Eu me chamo Alex Nascimento, né? Este que apresenta este humilde canal Nascimento Construção, né? Aqui você vê obra Aqui você vê serra Vê rio Vê paisagem Vê alimentando cachorro Aqui é de tudo um pouco Por isso que é Nascimento de tudo um pouco, né? Pessoal, o vídeo de hoje É sobre pintura Como vocês já me acompanham há muito tempo Nascimento pega a casa, né? Debaixo, né? Da base Vai ao teto A parte que Nascimento não faz É a parte elétrica na obra, né? E a gente tem eletricista também Da gente, né? E essa obra aqui Como eu já falei em alguns vídeos aí A gente está fazendo aos poucos aí, né? E Nascimento está pintando também essa obra Essa obra não vai ser emmaçada, né? A gente só vai estar aplicando selador e tinta, né? Duas de mão de selador e duas de tinta Olha só como está ficando a parede aqui, ó Ficou bem fechada Só falta a tinta, né? Está lixada, né? E eu hoje estou nesse processo aqui, ó De lixa, né? Para quem sabe Quem faz esse tipo de serviço Sabe que não é fácil Lixar teto, lixar gesso, né? E eu sempre combino aqui Mas minha cliente Nós temos uma parceria aí, né? Que é bom para mim e bom para ela, né? Eu vou fazendo aqui E vou pegando meus outros serviços E graças a Deus Vai dando tudo certo, né? Vocês lembram que o pastor Valdomiro Voltou de novo, olha Irmão Eu já postei vídeo aí, pessoal Com esse chapéu aqui E colocaram esse apelido de mim aí Do pastor Valdomiro, né? E eu gosto de brincar, né? Para zoar, né? E hoje é dia de lixa Agora, pessoal Eu não vou lixar aqui Só para vocês verem, não Porque é barulho E é negócio chato Negócio de De lixar a parede, ó Para a parede Como é um reboco Eu estou usando aqui Uma lixa de 60, né? Que é uma lixa grossa Agora, se vocês observarem Vocês podem ver que esse reboco aqui Não é um reboco mal feito, não Ele é bem feito, né? A gente precisa de uma lixa grossa Dessa daqui, ó Para derrubar, ó Vou tentar fazer só para vocês verem o barulho Mas é chato, né? Mas vocês não merecem, não Mas eu vou fazer só um pouquinho Só para vocês verem, ó Ó Já ficou liso, liso Tirei o negócio do gesso, ó Derruba outra de pó Que cai no chão, né? E é dessa forma que a gente Fez aqui, né? Eu mostrei só num No storyzinho, né? Aqui ainda falta a tinta aqui Aqui ainda falta a tinta, né? A parte ruim Que nem eu falei para vocês Isso aqui é gesso O teto, né? Você lixar, né? Aí para lixar o gesso Eu já tenho Essa outra lixazinha aqui, ó Peguei uma de cento e vinte, né? Porque para massa corrida Massa fina Você pode usar até Lixa de cento e oitenta, né? Essa daqui de cento e vinte Para lixar o teto, né? Que nem eu sempre falo para vocês Olha Eu não sou pintor, né? Eu sou Eu sou um melo a parede, entendeu? Não tendo outro Eu invento Eu melo, né? Só que depois que fica Todo pintadinho Todo prontinho E você que chega Olha Pensa que foi um profissional, né? Mas não foi um profissional, não Foi um melo a parede, né? A gente De tudo a gente faz Um pouquinho Entende um pouquinho, né? E graças a Deus Por onde a gente tem passado Que tem pintado Tem ficado bom Tem ficado bom Graças a Deus, né? E é aprendendo, né pessoal? Que ninguém Nunca Nasceu Aprendido, né? E eu queria que vocês Comentassem aí Nesse vídeo Vai ser um pequeno videozinho Aqui, não vai ser grande não Queria que vocês comentassem Aí Se gostaram Do meu chapéu, né? Porque os mais antigos Já conhecem, né? Você que está chegando aqui Agora Comenta aí Diz se você achou Meu chapéu bonito Se meu chapéu é preto Se meu chapéu é grande Se vocês gostaram Ou não Comenta aí pra mim Por favor Sobre o O chapéu de De Valdomiro Cuida É tão ótimo Uma foto Uma fotozinha aqui, né pessoal? Pra botar na capa Aqui, né? Do pastor Valdomiro, né? Vou dar uma Lixadadinha Nesse teto aqui Agora no teto Eu não vou mostrar pra vocês Não Será que eu mostro Pra vocês verem O negro ficar branco? Pra vocês verem O preto O preto ficar branco Lembrando que eu fiz aqui Essa engenhoca aqui Eu botei a escada Botei o andame, né? Vou subir aqui Pra vocês verem Como é O caqueado Olha No teto como é Olha Aqui é tudo ao vivo, pessoal Aqui não tem negócio De 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 corte, não Aqui É ao vivo Olha Como é Olha E aí aqui vai Cai na cara Cai tudo Entendeu? Não vai dar pra eu demonstrar Muito Não aqui Pra vocês não Vê, pessoal Não vai dar pra eu demonstrar Muito Por conta Que é uma mão só Aqui eu nem Consegui drobar A leixa direito Na verdade Eu não ia nem demonstrar Mas falando no vídeo É que eu Tô Demonstrando pra vocês Eu não sei se na câmera Dá pra ver aí O pozinho Aparecendo Valeu Beleza 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 Tamo junto L 28 Uma Boa 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 Música